Meu nome é Detona Ralph. Eu vou detonar! Eu faço isso há 30 anos. Eu conserto! Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. Desta vez, a destruição de Ralph provoca o caos na web, como só ele consegue fazer. Eu tô bem, eu tô bem. Pra ser honesto comigo mesmo, deve ser muito bom ser um mocinho. Ralph, você é um vilão, mas isso não significa que você é mau. Eu não quero mais ser um vilão. Detona Ralph, que estreou em 2012, arrecadou 471 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. A história mostrava o vilão de jogo de videogame Ralph, tentando provar que era tão bonzinho como o mocinho que enfrentava no game. O Ralph foi pro Missão de Herói? A palavra medo está proibida, mocinhas. Se vão fazer xixi nas calças, não contem pra ninguém. Ainda não há uma sinopse para Detona Ralph 2, mas a estreia será no primeiro semestre de 2018. Óculos, não é? Não! Você bateu num cara com os óculos. Essa foi muito boa. Senhor Ralph, estamos perdidos. Vão nos desligar da tomada. Que isso? Uma medalha. Detalhes do roteiro de Detona Ralph 2 estão sendo mantidos sob sigilo, mas a arte conceitual mostra Ralph ao lado de sua ajudante Vanellope sobre outdoors que fazem paródia do Google e da Amazon. Não pode bagunçar o programa, Ralph. Todos aqui dizem que eu sou só um tilt. Você tá pronta? Eu não vou te deixar sozinha. A direção do longa será dividida entre Rich Moore, que dirigiu o primeiro, e o recente Zootopia, ao lado de Phil Johnson, com o roteirista de Frozen. Isso é bom. Nunca serei bom. Não, 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 não. Isso não é mal. Aguenta. Não quero ser ninguém além de mim. Oi! Por que é que eu conserto tudo que eu toco?